Em Brasília, artistas sertanejos se reuniram com Jair Bolsonaro e anunciaram apoio à reeleição do presidente. Durante todo o dia, o candidato do PL cumpriu a agenda de campanha no Palácio da Alvorada. Depois de conceder entrevista a uma rádio, Jair Bolsonaro recebeu o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, e o ex-governador do Rio Grande do Norte, José Agripino Maia. Foram os primeiros apoios anunciados nesta segunda-feira. Eu agradeço e é um tom de pacificação e união nacional. Bolsonaro voltou a falar sobre a composição do Congresso eleito. Um Congresso que foi para o centro de direitos, que tem tudo para aprovar tudo aquilo que interessa para o povo brasileiro, até nas pautas voltadas para a segurança pública, eu tenho certeza que vamos aprovar a redução da maioridade penal. Depois foi a vez de cantores sertanejos se reunirem com Bolsonaro. O encontro também ocorreu na residência oficial do presidente em Brasília. Pela segurança pública, acima de tudo, pela liberdade de todos nós, pelos valores tradicionais da família brasileira, de todos nós, declaro aqui o meu voto ao Jair Bencerdo Bolsonaro. Bolsonaro confirmou a participação no debate do pool de veículos de comunicação na sede do SBT nesta sexta-feira. São mais quatro, se não me engano, né? Eu comprovei em todos eles. Parece que o próximo é o SBT. O outro lado teria falado que não iria, mas até 24 horas antes ele pode decidir. Sem descanso na agenda de campanha, Jair Bolsonaro ainda gravou programas eleitorais, juntamente com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Finalizou o dia participando de um evento católico em um ginásio de Brasília, na tentativa de ampliar o apoio entre lideranças religiosas que atuam em diferentes regiões pelo país. Nesta terça-feira, o presidente faz campanha mais uma vez pela região sudeste. Visita os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.